Olha, nem na época de Shakespeare tinha uma julieta tão linda assim. Ah, mas aí não é vantagem, né, Matheus? No século XVI, todos os papéis femininos eram representados por homens vestidos de mulher. Bobo. Poxa, eu não sabia. Bala fora, nada demais. Mas olha, o importante é que você tá ali. É, obrigada. Eu tô nervosa, isso sim. Seremos os primeiros, né? Nossa, minha boca tá até seca. Olha, relaxa, tá? Vai dar tudo certo. Vou pegar um copo d'água pra você, tá bem? Ai, tem que dar tudo certo mesmo. Até cá, até cá! Olá, turma. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, daqui a pouco a apresentação vai começar, mas antes eu queria dar uma boa notícia. Sim, eu queria dizer que o dinheiro da rifa, que havia sido extraviado, reapareceu. Mas, Adriano, quem foi que pegou o dinheiro? A gente pode saber. Ah, isso não importa. O que importa é que agora a viagem está garantida e, como previsto, o sorteio do notebook vai ser no final do mês. Cadê o Matheus que não volta, hein? Cecília? Cecília, minha filha. Vamos já pro palco. Já vamos começar. Já, dona Dionísia? Mas o Matheus foi buscar um copo d'água pra mim e ainda não voltou. Não tem importância. A primeira fala da Julieta é longa. O Romeu demora a aparecer. Vamos começar sem ele. Vamos, vamos. Tá, tá, tá bom. Ele já deve estar chegando. Já, já. Vamos lá. Boa sorte. Matheus, Matheus. Ai, tá quase na hora da apresentação começar. Eu vou embora pra quadra, né? Calma, daqui a pouco. Vamos deixar pra chegar bem na hora pra não dar bandeira. Aí, Bruna, você quer dizer logo o que você aprontou nos bastidores? Hum, tô ansiosa. Tá bom, vou te contar. Desamarrei o cenário. Olha, entendi. Ai, Clara, concentra. O cenário não tem umas cortinas brancas? Ah. Então, eu desamarrei as cortinas lá em cima. Deixei por um fio quase caindo. Pra na hora que os dois pisarem no palco, a tragédia vai virar comédia. Então, o cenário vai cair. Ué, mas não vai machucar a Cissa? Que isso, bonitinha? Claro que não. É pano. Pano machuca. Bom, então pronto. Ai, tá na hora. Vamos lá que eu não quero perder. Um detalhe do espetáculo que a Songa Munga vai dar pro colégio inteiro. Vem, eu vou embora. Caraca, eu não tô acreditando. Eu tenho que fazer alguma parada pra impedir esse único. Romeu, por que as Romeu renega teu nome e serei tua? Gente, agora é sério. A Cecília tá lá no palco, tá? Que a droga do Matheus não aparece. Matheus, a Cecília já tá no palco dando texto. Galera, aconteceu uma parada sinistra. O cenário tá desamarrado. Eu tenho que subir lá e fazer alguma coisa. Tem alguma escada por aí? Não, bro. Eu acho que não, cara. Então eu vou subir por essa parada aqui mesmo. Matheus! Portanto, Romeu, se não se chamasse Romeu, conservaria tua tão preciosa perfeição. Oh, Romeu! Risca teu nome. Em troca dele. Fica comigo inteira. Em troca do teu nome. Fica comigo inteira. Fica comigo inteira. Se é assim, daqui por diante não serei mais Romeu. Chama-me somente de amor e serei rebatizado. Meu nome, doce amada, é odioso, pois é teu inimigo. Se o vice escrito em minha frente, o rasgaria. Romeu, como chegaste até aqui? Mas essa não foi a marcação que eu ensaii com eles. Quem foi teu guia para encontrar este lugar? Foi... Foi o amor que eu sinto por você, Cecília. Não! Um amor que eu demorei muito para reconhecer, para compreender, mas que hoje, hoje é o que me faz acordar todo dia de manhã e vir até aqui nessa escola, é também o que me faz dormir só para poder sonhar com você. Matheus, do que você está falando? Eu estou me declarando para você, Cecília. Na frente do colégio todo, que é para você não ter mais dúvida do quanto você é especial para mim. Eu amo você, Cecília. Gente, não. Ah, não. Mas o que esses dois estão fazendo, meu Deus? Eu amo você.